Muito boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta. Acho que cá estamos, como fazemos regularmente às terças-feiras. Um olhar aquilo que são as grandes preocupações do país. Hoje vamos de termos em matérias de ordem económica. Tem estado no topo da agenda a crise económica que o país está a atravessar. Até porque esta semana o governo deve já fazer chegar o Parlamento, que é que ainda não fez, a proposta do orçamento ratificativo para acomodar as grandes diferenças derivadas do contexto internacional. Baixa de preço, as nossas commodities são as nossas principais exportações. E a que se junta a depreciação do mitical, que já chegou a cerca dos 28%, 30%. Somado a isso, as dívidas ocultas, também tem um custo, primeiro dos quais foi retirada dos doadores, que apoiam o orçamento do Estado. Tudo isto, então, foi preciso acomodar por parte do governo, através da lei orçamental, que é o documento, então, que tem, digamos, as leis das finanças do país. Os indicadores económicos continuam a deteriorar-se, a olhos vistos. Ontem, hoje, o dólar estava a ser vendido a cerca de 71, portanto, cada dólar 71 ticais, portanto, estamos a falar mais ou menos do dobro de há um ano atrás, ou pouco mais. O Instituto Nacional de Estatística, também, ontem, no seu site, publicou alguns indicadores, nomeadamente o índice de preço ao consumidor, que mostra que os preços médios de bens e serviços atingiram, recorda, dos últimos quatro anos, com a inflação nos 10,12%. Recorde-se que, na semana passada, o Ministro das Finanças apresentou aquilo que são as previsões face, então, a este reajustamento orçamental. 16,7% é a previsão do governo relativamente à inflação. É preciso acordar que os dados iniciais eram de 5,6%, o que significa que o governo está a prever uma inflação que é pouco mais do que o triplo daquilo que eram as expectativas iniciais. Do ponto de vista de crescimento do PIB, o governo também levou em baixa, 4,5% da previsão, contra os 7,5% iniciais, e ainda há a perspectiva desta revisão a ser revista mais em baixa relativamente àquilo que está a acontecer. Muito bem, a este cenário, vamos tentar aqui olhar, quero cumprimentar aqui o meu painel. Boa noite a todos, para a presença. O Dr. João Mosca, o Dr. Eduardo Senco, tenho comigo também o Dr. Araújo Araújo, e o Marciano Rafael. Boa noite a todos vocês. Vou começar pelo que o Sr. Marciano Rafael, que é membro da Associação Comercial, está na atividade como empresário diretamente envolvido. Como é que estão a sentir o efeito destas alterações, destes indicadores económicos que fui dando? Primeiro, quero cumprimentar aos telespectadores que estão em casa. Em segundo lugar, os meus colegas do painel e o moderador. E dizer que estamos aqui para tentarmos partilhar este grande tema que é da atualidade, que é a questão da situação económica do nosso país. Nós, como Associação Comercial Maputo, esta situação está efetivamente a atingir níveis assustadores. as empresas, as pequenas e médias empresas, neste momento, estão entre o continuar ou fechar. porque a situação é caótica, refere-se há pouco tempo aos indicadores, os remis, indicadores económicos, refere-se à inflação, que são fatores que, no dia a dia, nós, como empresários, sentimos nas nossas atividades. Portanto, a situação não é das melhores. Não é das melhores. Muito bem, deixo-me convidar aqui o Araújo Araújo, também, que é a porta-voz da Associação das Pequenas e Médias Empresas, são aquelas definidas, então, como as potenciadoras de emprego no país. Como é que tem estado a viver este contexto todo de travessia? Eu tento que a travessia de deserto o que a economia está a fazer. Obrigado. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite aos colegas do PNL, boa noite, moderadores. As pequenas e médias empresas de Moçambique têm vindo a acompanhar este processo há já bastante tempo. Eu vou referenciar um período de 2014 para cá, em que o crescimento econômico tem vindo a acontecer a ritmos decrescentes. Já há um crescimento, mas há ritmos decrescentes. E este fenómeno tem sido acompanhado simplesmente pela manipulação da política humanitária. E só a esta altura é que estamos a assistir a uma associação entre a política humanitária e a política fiscal. Vamos primeiro nessas todas as medidas que vieram sendo tomadas da política humanitária que foram reduzindo significativamente a existência de dinheiro para os empresários. Olha, só para fazer um encaixe, os empresários não têm dinheiro. Eles vão buscar o dinheiro dos que têm dinheiro. Não sei quem tem dinheiro, mas nós, a partida, sabemos que quem tem dinheiro põe o dinheiro à disponibilidade na banca. o empresário vai à banca a buscar o dinheiro. E se uma política humanitária restritiva, como temos vindo a assistir, que a partida disponibiliza cada vez menos os recursos financeiros aos tomadores, porque o preço está caro, o preço do dinheiro, que é a taxa de juros, é bastante alta, e isso inibe ao pequeno empresário ou a qualquer outro empresário que pretenda tomar este dinheiro para produzir. E se não tem capacidade de tomar o dinheiro para produzir, não produz. E se não tem capacidade de produzir, não emprega. E se não tem capacidade de produzir, não pode contribuir para o Estado, não pode contribuir para, digamos, o pagamento dos seus impostos e de outros emolumentos, porque não está a produzir. E este todo o cenário contribui também para a fragilização da economia como um todo. E isso significa que quando a economia está fragilizada, o efeito é este que nós assistimos. As pequenas e médias empresas não têm capacidade de produzir, não têm capacidade de oferecer, não têm capacidade de adquirir, não têm capacidade de empregar. Muito bem. Vamos voltar a assistir daqui a pouco. Dispendo-vos aqui o Dr. João Mosca. Boa noite. com a crise internacional, como estive aqui a referir, a nossa própria crise derivada das chamadas dívidas ocultas, que teve como consequência, como toda a gente sabe, o corte de uma ajuda preciosíssima que recebíamos dos doadores, e que é preciso nesta altura com este orçamento identificativo tapar o buraco para essa expressão daqueles cerca de 500 milhões que recebemos dos doadores, são cerca de quase 300 milhões do G14, mas a dotação do Banco Mundial e ainda do FMI, portanto, aproximando-nos aí dos 500 milhões de dólares, que é mais ou menos dos 24 mil milhões que vão ser cortados neste orçamento identificativo. do ponto de vista de impacto no setor produtivo, no poder de compra dos cidadãos, na criação de empregos, se é que, de facto, é possível proteger os setores sociais, como o Governo já veio avisar o orçamento identificativo que vai se meter, vai procurar proteger os setores sociais? Bom, os problemas já são muitos. A ideia, como é que é possível minimizar os danos numa economia que importa quase o triplo daquilo que ela exporta? Boa noite, caros colegas do painel, boa noite, caros exportadores, muito obrigado pelo convite. Pois, essa pergunta penso que tem vindo tendo resposta nos últimos debates, penso que este assunto é um assunto de discussão de agenda já nos últimos meses e penso que a solução não é uma solução interna. Essas cortes que se diz que vão existir no orçamento de Estado com certeza que não são suficientes, tanto mais que as previsões nas quais suporta o orçamento ratificativo são previsões penso que mais do que otimistas. Primeiro, tenho muitas dúvidas que este ano haja crescimento económico positivo, vai haver crescimento económico negativo, muito certamente. Os 4,5% que são apontados pelo, primeiro pelo FMI e agora, portanto, projetados pelo próprio governo, acha que são irrealistas? São irrealistas, o Standard Bank já veio dizer que são dois pontos qualquer coisa. Já falava dois pontos com possibilidade de ver o The Economist hoje, que é uma revista especializada, fala que é uma previsão muito otimista e sabendo nós das realidades que estamos vivendo, qual o sector da economia moçambicana que neste momento está a produzir mais que o ano passado? Penso que nenhum. Portanto, se isso é assim, se a observação que nós temos da realidade indica que quase nenhum sector está a produzir tanto como o ano passado, implica necessariamente que haverá um crescimento negativo. Portanto, nós já não se fala de crescimento de 1 ou 2%, de crescimento negativo. Isso significa que todo o resto dos cálculos com base nesse crescimento estão absolutamente viciados. É os sete estricais, é a própria inflação, é o déficit público, é as exportações e por aí adiante. Significa que o cenário que o governo está agora a apresentar faz parte de uma estratégia dos últimos 7, 8, 10 anos de camuflar as realidades com expectativas, com uma gestão expectativa otimista, super otimista daquilo que vai acontecer e depois, quando os problemas acontecem, o governo emaranha-se num conjunto de justificações e até de falsidades. Isso significa que eu estou bastante mais pessimista do que aquilo que o governo diz. As consequências, penso que toda a gente está sentindo, que os colegas representantes dos diferentes sectores empresariais foram absolutamente claros sobre a situação atual. Penso que aqui o colega Sengo da CTA não terá um discurso muito distinto dos outros colegas das pequenas e médias empresas e da associação dos comerciantes e, portanto, significa isso que as consequências vão ser muito, muito sensíveis. Mesmo a própria inflação, que já é ela própria, não é verdadeira, primeiro porque é uma inflação de certos produtos básicos consumidos pela população de renda baixa e é inflação apenas de três cidades, Maputo, Beira e Nampulha. Portanto, não reflete de modo nenhum a inflação, não só a inflação global do conjunto dos grupos sociais e da economia no seu conjunto, como não reflete a realidade de todo o país. Significa que, mais uma vez, o governo está a gerir expectativas que depois terá que recuar nelas e penso que é uma má política esta de que o governo está a fazer. O déficit público vai ser maior, os cortes que estão anunciados não só de forma nenhuma equiparáveis à perda de receitas, seja por via de receitas fiscais, como, por exemplo, como também por outras vias de financiamento externo, os donativos, de cooperação, etc, etc, e, portanto, é possível esperar que o déficit será muito superior que já por si, segundo os dados oficiais, já se ultrapassa a 14,5% do PIB quando é aceite nos manuais de economia e acima de 3,5% já entramos em situação crítica. Se estamos a 13% ou 14% significa que a situação é muito mais crítica que aquela que o governo procura transmitir. Eduardo Seno, também introduz-o aqui, na sua opinião, este cenário em que assenta os pressupostos deste orçamento identificativo, ainda não temos o orçamento na sua globalidade, mas o Ministro das Finanças já vê apresentados mais ou menos os indicadores em que vai assentar. A sua opinião é realista ou não? Muito boa noite a todos os espectadores da STV e, bom, é sobre o que foi apresentado recentemente indo direto aos pressupostos deste orçamento que ainda não vimos ao de fundo o que de facto traz. São pressupostos que eu penso que o próprio Ministro disse que eram otimistas quando apresentou. Portanto, ele próprio assume que há riscos muito, mas muito elevados que está perante eles, portanto, que é preciso tomar em conta. Quando eu vejo os crescimentos setoriais, portanto, que são os pressupostos, portanto, a agricultura inicialmente a previsão era de 6%, 6,5%, agora passa para 3,8%, a construção cai de 7,9% para 2,9%, o comércio de 10,1% para 3,5%, os hotéis, quer dizer, turismo, 6,1% para 3,1%, serviços financeiros de 11,2% a 3,2%, portanto, e aqui alugueres de imóveis que é o setor imobiliário cai de 6,6% para 1,4%. mostra claramente que há aqui uma situação que ainda pode agravar-se. Pode agravar-se olhando para, por exemplo, setores de construção, os setores de comércio e serviços, os setores de alugueres de imóveis, por exemplo. por que é que menciono isto em particular? Porque são setores que dependem grandemente das importações, exceptuando a área imobiliária em si, que é mais tanto, vamos lá dizer, do mercado secundário. Mas eles dependem muito das importações e estão a ressentir-se, por um lado, porque o governo vai parar de fazer despesas de investimento e já parou. E, por outro lado, porque as importações não estão a ocorrer e não estão a ocorrer e as agências e as empresas têm dificuldade, por exemplo, o comércio, a construção, muitos materiais vêm de fora, a forma como estão os custos e a questão da liquidez de moeda estrangeira, a disponibilidade da moeda estrangeira no mercado para fazer essas importações, está, portanto, difícil e isso coloca em causa as suas operações. O comércio ainda é afetado também pela questão da própria estabilidade política militar, como sabe, sem a mobilidade, tanto livre mobilidade de pessoas e bens, o comércio não se realiza e, neste momento, está sendo afetado por isso. No lado dos alugueres, exatamente porque este é aqui, no setor imobiliário, no seu todo, o grande aspecto aqui é que este é um setor que era financiado pela expansão do crédito em grande parte e hoje com a contração, não só uma questão de contração do crédito, mas também é que há uma carregação dos créditos e este é um dos setores sinalizados portanto, o setor imobiliário e, a partir daí, significa que não está sendo sinalizado como um setor não muito apetecível para a banca prestar dinheiro neste momento e significa que há de haver menos empréstimos portanto, para este setor e já está a haver. Mesmo porque os empréstimos que já ocorreram estão a obrigar a própria banca a fazer reestruturações portanto, portanto, permanentes dessas dívidas que foram contraídas portanto, pelas famílias, pelos particulares, portanto, para a compra de imóveis. Já a indicação de gente está a desfazer-se de alguns destes compromissos na área imobiliária e, portanto, olhamos por alguns indicadores muito rapidamente aqui na cidade de Maputo vemos como uma redução drástica dos preços dos imóveis pode ser um indicador. Mas queria introduzir aqui já estava a referência a alguns setores o crescimento. Olhamos, por exemplo, a agricultura que tem sido um dos setores com maior impacto do ponto de vista do PIB no crescimento da economia com a estiagem sobretudo ao nível da zona sul e esta perspectiva de crescer a cerca de 1% e atendendo ao impacto que a cultura tem, uma vez que é atividade praticada por maior parte da população portanto, afigura-se um cenário acho que este é um número que potencia a ideia de algum ceticismo relativamente aos números que foram avançados. A agricultura ainda penso que em termos de aquilo que foi apurado em termos de número ainda não foi consolidado porque em termos de perdas em termos de perdas aquilo que já aconteceu em termos de perdas quando falam da agricultura agricultura e pecuária portanto o número que foi avançado em termos de perdas que já foram registradas durante este ano todo até agora são muito muito elevadas falamos de gado que foi embora falamos de campos que pararam de ser irrigados não tinha algo tanto para irrigação e falamos também da própria questão da mobilidade que nós falamos que tinha inicialmente tocado que não permite que as pessoas se mantenham nos locais de produção e portanto a praticar tanto as suas atividades agrícolas portanto ainda é um número que esse é um setor que claramente o seu crescimento é muito duvidoso é capaz de haver outros setores que possam ter um crescimento aparente como o setor financeiro mas temos aqui ainda neste setor e como os outros que já mencionei que não me parecem que tenham terão tido um fator tanto um desempenho positivo nos próximos tempos Doutor João Vamos aos impactos que isto pode ter do ponto de vista social do ponto de vista económico já há mais ou menos uma fotografia do que vai acontecer do ponto de vista do poder de compra dos cidadãos este dado da inflação é já um indicador aliás olhamos para aquilo que tem sido a tendência dos preços versus o poder de compra dos cidadãos já percebemos claramente o que é que está a suceder que impactos sociais é que uma situação desta natureza pode causar e como se pode mitigar impactos diversos pontos já ouvi pessoas falarem de uma espécie de uma zimbabuização nesta altura há muitos neologismos mas uma situação em que não nos precipite para aquilo que o Zimbábue sempre está a viver nessas alturas quer dizer penso que isso também já foi bastante referido a que a inflação se é que é 16% recordo que a inflação mais alta nos últimos 15 anos foi exatamente há 4 anos em cerca 16% e este ano prevê-se acima de 16% significa que não é só a inflação mais alta dos últimos 4 anos a inflação mais alta dos últimos 10 ou 15 anos são coisas diferentes eu penso que a população que vai mais sofrer é sem dúvida a população urbana porque é ela que mais consome bens importados com uma taxa de desvalorização ou de depreciação domitical que neste momento já ultrapassou o 100% não em relação a um ano atrás como disse os inimigos mas em relação aos últimos 7 ou 8 meses a depreciação de mais de 100% tivemos a sorte aqui em relação ao comportamento do RAND que diminuiu um pouco esse efeito negativo mas também é verdade que houve muita subida de preços que foram derivados ou por simpatia de todo este ambiente e todo este aspecto psicológico e de expectativas que a população tem portanto produtos que pouco ou nada tem a ver com importações também os preços subiram bastante a cacana as covas etc etc esse aqui é o chamado arraste por simpatia dos preços ou do cruzamento entre preços significa que a população urbana vai sofrer e já começou a sofrer a população rural porque depende menos de bens importados e porque tem outras formas de substituição de bens importados por bens localmente produzidos portanto tem uma capacidade de resistência maior que o meio urbano dentro do meio urbano sem qualquer dúvida que todos os grupos sociais vão ser fortemente afetados mas sobretudo os grupos sociais mais pobres serão muito mais afetados neste momento continua-se a suportar as tarifas de vários bens de primeira necessidade como por exemplo a água a luz os transportes públicos o gasolo etc e não sei até que ponto é que numa situação de orçamento deficitário em que são necessários cortes não sei até que ponto é que o nosso orçamento vai conseguir continuar a subsidiar isto aqui a não ser que seja com acumulação de dívidas das empresas públicas que fornecem esses bens essenciais à população por outro lado devo dizer que temo muito que ao nível da política monetária possa estar a acontecer aquilo que chama-se uma oferta monetária fora do contexto da economia real isto é pode estar a acontecer a emissão de moeda para colocar no mercado para amortecer a curto prazo os efeitos negativos da inflação mas isso a médio e longo prazo vai agravar mais a inflação significa que talvez exista aqui uma estratégia de curto prazo de tentar amortecer os efeitos sociais com injeção de moeda no mercado esperando que entretanto até o fim do ano possam entrar recursos externos e portanto fazer reduzir a taxa o câmbio e com isso poder reduzir a inflação que é derivada do efeito da taxa de câmbio eu não sei até que ponto como é que se pode minimizar estes dados danos à economia como já referiu o governo está o pão teve que segurar digamos com pinças como o que se costuma dizer para que não houvesse um aumento mas os fatores o governo tem pouco controle sobre os fatores que estão por trás do aumento do pão há o transporte há portanto várias bolhas onde podem a qualquer momento rebentar porque o governo há vários setores onde está a subsidiar até que ponto num orçamento de muita restrição é possível encontrar recursos para a única solução que eu vejo e é uma má solução é uma péssima solução mas que a curto prazo pode amortecer um pouco esses efeitos negativos sobre grupos sociais mais baixos é injeção de moeda sem correspondência com a economia real mas isso é uma solução muito má pode imprimir moeda muito má porque de resto não está a ver qualquer outra opção o orçamento do Estado não vai alterar-se agora a abrança de pagamento vai continuar a deteriorar-se os recursos externos não vão entrar pelo menos até o fim do ano e a economia que podia ter alguns incentivos devido ao aumento de preços devido ao problema dos setores internos devido à questão das importações etc o setor produtivo não tem elasticidade não tem capacidade de resposta a curto prazo para responder com aumentos de produção para beneficiar-se dos aumentos de preço que está a acontecer nenhum setor aqui tem essa capacidade de resposta imediata e se me permite são 10 segundos para terminar em relação às expectativas de crescimento penso que de facto esses números que o colega Sengu apresentou são dados que se formos como já disse anteriormente se formos ver bem a nossa realidade é completamente fictícia muito bem volto aqui a hora de gerar hoje vocês como setor empresarial no seu caso que é das pequenas e médias empresas como é que acham que é possível minimizar os danos sobre o setor produtivo particularmente que ações é que o governo devia desencadear para minimizar tanto os danos no sentido de evitar a perda de emprego evitar digamos a falência das empresas olha-se aqui para o indicador os dados que o Ministro Mariana apresentou na última semana relativamente aos cortes fala de 40% na rúbrica de bens e serviços e se pensarmos que o Estado é o principal motor da economia a volta do qual gravitam muitas empresas são fornecedoras de bens e serviços claramente se percebe o impacto que isto vai ter como é que acham que se pode minimizar então para que tenhamos danos menores do que aquilo que todos nós estamos a ver que possa acontecer Obrigado Nós enquanto pequenas e médias empresas sabemos que a nossa responsabilidade é produzir distribuir ou redistribuir produtos principalmente de primeira necessidade para para as nossas populações e as pequenas médias empresas estão cientes de que estamos em crise económica já passou de crise financeira estamos em crise económica e sabemos também que as crises económicas são ciclos e sabemos que o Estado é o maior empregador e o maior comprador também principalmente para as pequenas médias empresas estas nossas que é moçambicanas estando debilitado o Estado leva consigo as pequenas médias empresas dificultando a criação dos empregos como dissemos e dificultando todos os outros processos e nós já estamos ficamos à partida na primeira instância o sinal de não agravamento dos impostos na primeira fase é uma medida que de alguma forma traz uma lufada de ar fresco para as pequenas médias empresas e nós sabemos também que um orçamento ratificativo pode significar três coisas a primeira pode significar se calhar a acomodação de algumas despesas ou a segunda pode significar a realocação de recursos em outras em outras despesas que se julguem de capital de importância pelo menos para amortecer ou amortecer os efeitos da crise sobre as classes a classe mais mais desfavorecida da nossa população e é essa classe mais desfavorecida que normalmente é servida pelas pequenas médias empresas falamos de pequena desde o comerciante da merceria lá do bairro desde que seja ele legalizado até ao industrial que oferece principalmente aos bens de pequeno de necessidades iniciais e nós acreditamos que a saída que seria aqui é efetivamente essa de neste orçamento ratificativo que até então não sabemos necessariamente a realocação de recursos que a realocação de recursos seja necessariamente para garantir com que haja ainda facilidade para a redistribuição desses bens facilidade para investimentos principalmente na criação de novos de bens que suportem as populações e também facilidades para o que as pequenas e médias empresas possam investir nós estamos a ver por exemplo principalmente para o setor da agricultura motivado por diversos fatores como a estiagem e a crise política militar como já tinha sido dito mas também é um setor que fora desses fatores que nós estamos a referenciar hoje neste momento é um setor negligenciado há bastante tempo e nós pretendemos com que neste orçamento ratificativo nesta nova política fiscal que deverá ser aprovado e entrar em vigor tome em consideração a realocação de recursos para esses setores porque podem ser os setores que possam agarrar ou assegurar a economia nesta fase e nós sabemos que a austeridade não aniquile a capacidade produtiva é um pouco isso pois pois porque na verdade para sairmos da crise é necessário que haja produção porque havendo produção emprega-se mais e paga-se mais impostos aos Estados nós sabemos que a maior forma de arrecadação de receitas para o Estado é através do pagamento dos impostos e não é isso que vai ser agora não vai-se aumentar os impostos segundo o Ministro das Finanças disse e se não vai-se aumentar os impostos de onde vai sair o dinheiro eu acredito que esta primeira medida que está-se a tomar é basicamente para criar confiança ao mercado confiando criando confiança ao mercado eventualmente o Estado venha a buscar recursos de outros meios seja de financiamento externo depois de recuperar a confiança e isto para poder gastar investindo na economia se ninguém está a investir se ninguém tem dinheiro as empresas não têm dinheiro então resta uma única entidade que é o Estado que tem que gastar gastando para criar condições com que as empresas possam buscar esses recursos e façam o reinvestimento para impulsionar a economia e nós acreditamos que essas medidas esta nova política fiscal que deverá ser aprovada não dará pelo menos para as pequenas e médias empresas não poderá dar resultados efetivos para este ano nós já vamos acreditar que para este ano pelo menos vamos continuar ressentindo grandemente os efeitos da crise eventualmente no primeiro semestre do próximo ano também vamos continuar a ressentir a crise talvez no segundo semestre de 2017 é que poderemos ter resultados desta atual política fiscal que deverá ser aprovada não sabemos da próxima política fiscal que será o orçamento do Estado do próximo ano ainda não temos consciência mas o que nós chamamos de atenção é que o Estado tenha em conta sempre que se aprova uma política orçamental ou fiscal que a economia esteja em abrandamento e tem que se considerar estes todos os fatores portanto Sr. Maceão Rafael também me convido aqui eu queria também ouvir a sua opinião como é que acha se pode minimizar que ações vocês como setor privado esperam que o governo tome num contexto de escassez de recursos como este que estamos a viver agora olha Jeremias eu vou começar esta intervenção citando um palestrante de uma reunião que tivemos semana passada organizada pelo CTA é um administrador de um banco credível aqui no mercado não vou citar o nome para não fazer publicidade dizia a ele que a situação em que nós nos encontramos hoje se estivéssemos assistir um filme de James Bond de 90 minutos estaremos a falar ainda estamos nos primeiros 5 minutos o pior ainda está por ver significa que o pior ainda está por ver claro então nós como associação comercial como setor privado estamos claramente informados de que a situação não é aquela que o governo anda a apropelar aqui à luz do dia o corte do governo geral do estado vai significar gravíssimos problemas para a economia sobretudo para as pequenas e mesmas empresas há empresas que têm contratos assinados com o estado desde o início deste ano os contratos não foram pagos e não vão ser pagos este ano então é só imaginar você contratou a um preço e quando vai fornecer será outro preço este diferencial se enfrer o que é justamente é um assumido de perda de dinheiro claramente sem sombras dúvidas é o que tem estado a acontecer nas nossas empresas portanto contratos com o estado são assinados a um determinado momento são pagos no outro momento até o fornecimento é completamente uma destrução daquilo que são os números reais para a saúde das empresas portanto o que é que esperam que o estado possa fazer da saúde a guardar do setor produtivo já ouvimos o estado a dizer que pelo menos os setores sociais vão ser protegidos será uma proteção pois estamos a falar dos setores sociais os setores sociais estamos a falar da educação saúde e por aí fora na parte das transferências sociais também pois e o resto das empresas como é que vão viver as pequenas e médias empresas que trabalham mais com as importações há falta de liquidez e quando a gente consegue algum dinheiro é o preço que está portanto não estou a ver o que é que o estado deve fazer mas ele próprio o estado não tem capacidade para resolver os problemas neste momento os cortes que está a fazer vão minimizar sim mas não não vão resolver o problema nenhum absolutamente nenhum muito bem doutor senhor volta a austeridade ela não gera crescimento na economia como se sabe ela cria um ajustamento face a um desequilíbrio que o orçamento está a viver num contexto em que o governo está limitado do ponto de vista de acesso aos mercados para se financiar num contexto de claramente em que o governo assumiu que não vai aumentar impostos porque a economia está em contração já é muito pouca gente a pagar impostos como é que se pode induzir a produção e o aumento da produção e da produtividade neste contexto já ouvimos vários governantes a dizer que a solução é aumentar a produção e a produtividade os recursos são escassos como já ouvimos dos degas que são os empresários está a ser juros a aumentar ou seja estamos em contra ciclo com aquilo que potencia o aumento da produção e da produtividade como é que se consegue isso num contexto desse bom é complicado bom aqui tem que estar claro uma coisa não haverá uma varinha mágica que possa resolver este problema amanhã nós ainda vamos ter que tanto encarar este problema esta situação durante algum tempo e claramente que este ano não se vislumbra uma vamos lá dizer uma uma luz no sentido de que a situação melhor talvez a situação não tende a parar tanto de piorar tanto este é este é o assunto agora um aspecto antes de ir a sua questão um aspecto crucial que tem a acontecer é que e que isso está suponho está nas nossas mãos não suponho acho que sim é a questão da paz eu acho que isto temos que parar se nós nós conseguimos resolver isto há algumas coisas já podem algumas dinâmicas na economia que já podem começar a acontecer dou um exemplo do setor do turismo o setor do turismo é daqueles que neste momento está sendo afetado muito mais por causa dessa questão nós podemos ter crise crise econômica tudo isto mas os hotéis estão lá as praias estão lá as praias são vantagens comparativas ninguém vai tirá-las de lá o verão continua lá portanto tudo isto que os turistas procuram em grande parte está lá mas se numa situação desta nós não temos e já assistimos estamos a ver os turistas pararam de vir alguns até haver algum aviso no sentido de que não vá não vá para aquele país não vá por causa disso portanto tudo isto por causa da situação que tanto que se gerou que nós podemos tanto resolver e este setor tradicionalmente trouxe alguns recursos tanto para o país e então podemos permitir manter alguns empregos exatamente áreas vitais muitas instâncias turísticas as nossas praias estão completamente desertas e podemos ter este setor ao serviço da economia e neste momento não está mas acima de tudo é que neste momento o governo todos nós temos que empenharmos na recuperação como dizia da confiança recuperação da confiança da credibilidade internacional não significa apenas resolver a questão das dívidas mas também significa a questão a questão da dívida não vai se resolver hoje é uma questão é um bolo que vamos comer pouco a pouco o que nós temos que mostrar nisso é um processo mostrar que há passos que estamos a dar nesse sentido mas essa questão que eu me referia da estabilidade política e militar é uma questão que temos que resolver hoje e pode nos ajudar a recuperar tanto a nossa confiança a nossa credibilidade portanto feito isto poderemos ir para pensar tanto em algumas medidas concretas que possamos implementar nesse sentido aqui penso que temos que priorizá-las temos que começar de onde talvez seja mais fácil de ter impacto a curto e médio prazo a médio prazo provavelmente é que há áreas que já existe alguma coisa já existe um trabalho iniciado falo na produção de fresco de hortícolas em particular que neste momento continuamos a importar esta é uma área que já existe algumas condições no terreno para que isso possa falo aqui na zona sul em particular falo do choco falo de boano moamba entre outras zona verde aqui tudo já existem algumas condições mas as pessoas que trabalham lá tem um grande problema que é não conseguem fazer com volume com regularidade e com alguma qualidade desejada pelos chamados grandes espaços tanto os grandes centros comerciais exigem solidificação todos esses pendão são parece uma pequena coisa mas é algo que tem um grande impacto assumindo a forma como nós medimos a inflação onde este tipo de produto tem 55% do peso tanto no nosso indicador atual na estrutura atual da nossa forma como nós medimos a inflação mas para além de reduzir esse impacto da inflação também poupa algumas divisas que levamos para fora mas é preciso estruturar que é se assegurarmos para assegurarmos essa qualidade essa regularidade o pequeno produtor não vai fazer isso precisa de assistência técnica e precisa de um centro logístico muito claro tem empresas de associação comercial já teve membros empresas que tentaram fazer e que faziam isto e ainda hoje isto é uma outra mas que não estão a fazer na sua dimensão por causa de algum aspecto que já foram que nós já discutimos tanto com o governo esse é um aspecto mas também é preciso começar a pensar que não vamos viver para sempre a contar com apenas depender do exterior é preciso começar a pensar em criar condições concretas no sentido de termos criamos fontes de financiamento internos essas fontes de financiamento internos podem ser criadas através do aumento da poupança agora o que é que nós fazemos para que esta poupança tanto aumente há várias medidas que podemos tomar numa reflexão que o colega estava aí a mencionar o ministro tanto Maliani falava de uma reflexão sendo feita no sentido de induzir a poupança através da alteração do tipo de tributação ou do nível de tributação às famílias particulares mas também aqui há o que se chama o fundo de pensões que muitas vezes em muitos países são promovidos para poder criar poupança tanto no mercado e o próprio Estado tem aquilo que chamamos de fundo de previdência social exato este é um elemento que também que pode que pode falta ao mercado hoje falamos do INSS falamos de alguns fundos Banco de Moçambique entre outros mas este é um fundo também de grande envergadura que poderia criar portanto poupar algum nível de poupança no mercado e acima de tudo é que ele assim neste momento deixava de ser uma gordura para o Estado porque neste momento isso é uma despesa atualmente pelo menos para o orçamento que está sendo ratificado agora isto representava 9,3 mil milhões de meticais é uma despesa que é cortada ao nível da despesa pública e passa tanto ao serviço ao serviço tanto ao serviço do Estado ao serviço tanto da economia tanto do setor portanto são e outro aspecto é que não podemos sair destas e continuar com a mesma forma de fazer as coisas como já fizemos já tivemos algumas crises costumam dizer muitos nestas reflexões têm agido que esta é uma oportunidade para fazer reformas fazer ajustamentos isso é verdade e o Estado é um é um dos indutores indiretos das importações o Estado não pode tanto continuar com este papel eu refiro-me porque fala a nível da construção das obras públicas fala a nível da educação uniforme escolar livro escolar carteira escolar portanto em medicamentos ainda não podemos falar tanto não há capacidade interna já existe alguma capacidade a fábrica de antrotrovirais que está aí na Amatora é uma fábrica que pode ser dimensionada para já está sob gestão moçambicar para fabricar outro tipo de medicamentos portanto tem que ser induzida isto talvez é um nível um pouco de intervenção muito pesada mas há coisas que já existem que podem ser aproveitadas e evitar que portanto isto seja mas passa pela mão do próprio Estado não se pode não pode decidir que olha eu vou comprar por exemplo livro escolar e aparece o professor Mosca aparece a dizer que ok eu vou fornecer é preciso criar especificações criar indicações e um plano de saída que olha senhores eu durante este tempo eu quero comprar em Moçambique eu vou fazer isto 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 para que isto venha de Moçambique mas durante este tempo eu quero que a capacidade esteja criada a partir daí eu não vou poder manter a mesma proteção entre aspas para que vocês continuem tanto a fazer este tipo de atividade eu queria pegar um pouco esta questão da paz que o Dr. Sérgio estava-se a referir se repararmos esta visão em baixa no setor dos transportes claramente o problema da paz os caminhões da África do Sul para Maputo entram do Zimbábue entram facilmente daqui mas da zona do Sul para o Centro Norte é aqui onde há problema empresas de transportes que arrumaram os carros os caminhões os autocarros são arrumados ninguém vai arrascar para o seu carro não sabe se volta se chega ou não chega quer dizer é fundamental que a questão da paz seja resolvida o mais rapidamente o mil o bichão vende unhaça de Nampola antes tinha um preço hoje tem outro porque o transportador tem que incluir o risco o seu caminhão não sabe se vai chegar é ou não resolvida a questão da paz e haver a mobilidade livre circulação de pessoas e bens alguns problemas podem ser minimizados sobretudo a questão dos transportes Muito bem vamos lá parece que o assunto da paz finalmente está a ser levado a sério há já mediadores vindos de mediadores de prestígio vindos de as mais diversas partes significa que os complexos que havia relativamente a intervenção externa as questões de autoestima foram ultrapassados em nome de um bem maior chamado paz eu queria voltar aqui ao Dr. Márcio que nos vamos bem levar pegando um pouco aquilo que o Eduardo sempre dizia aqui relativamente às reformas diz-se que momentos de crise os momentos de crise são os momentos de oportunidade onde esta teórica dos livros é muito bom estamos a viver um deles como é que nós podemos de facto transformar este desiderato numa realidade sem caíremos naqueles chavões em que nós nos transformamos em especialistas nos últimos anos falamos de Median Mozambique e como se percebe estamos a viver uma crise que denota que o Median Mozambique não era uma coisa era um tigre de papel como se costuma dizer não fomos capazes de induzir as nossas próprias empresas que era isso o objetivo pelo menos assim como precisão do Median Mozambique o facto de termos três vezes mais importamos três vezes mais do que exportamos é um indicador de que o Median Mozambique foi só um chaval revolução verde também é mais um deles são apenas alguns deles se estas revoluções tivessem sido de facto feitas muitos dos programas com que nós nos deparamos hoje nos tínhamos deparado o tipo de reformas é que acha que desta vez seria uma oportunidade soberana para em definitivo aproveitarmos para sair para o menos lançarmos as bases para sairmos disso deixe-me primeiro só tem três segundos falar sobre as questões de medidas imediatas todos os colegas aqui falam sobre medidas fundamentalmente internas mas a gravidade da situação é de tal ordem e o nível de dependência que esta economia viveu durante 40 a 30 anos do exterior seja em capital externo donativos cooperação etc etc com um nível de poupança de quase sempre negativo exceto nos últimos anos um nível de poupança baixíssimo portanto não é possível haver nenhuma solução interna neste momento a curto prazo a solução tem que ser de fora e a solução é Moçambique aceitar a responsabilização dos atos de ilegalidade existentes a responsabilização dos atos praticados por pessoas e o Moçambique aceitar que reformas profundas que com certeza que o FMI sobretudo o FMI nos vem impor não há capacidade financeira interna suficiente para resolver o problema da crise que neste momento temos quais são as reformas mais primárias as reformas agora vamos a reforma que eu digo que eu penso a primeira grande reforma é o próprio Estado o Estado consome quase consumir ou ainda vai consumir quase metade da riqueza nacional o que é absolutamente uma coisa impensável em uma situação normal de uma economia saudável portanto profunda reforma do Estado com redução do Estado e maior eficiência desse Estado maior capacidade de intervenção sobretudo na área da fiscalização da regularização e existir um sistema judiciário que seja independente e eficaz sem esses elementos do Estado uma reforma profunda no Estado portanto não há solução possível porque esta economia já desde o tempo colonial vive sobretudo ancorado no capacidade ou não capacidade que o Estado foi tendo ao longo do tempo de dinamizar o conjunto da economia segunda questão são as empresas públicas as empresas públicas neste momento quase todas elas ou todas elas são absolutamente um centro de ineficiência um centro de corrupção um centro de mau negócio e portanto isso pesa sobre o orçamento do Estado pesa sobre a dívida pública pesa sobre os não pagamentos da banca comercial outra portanto as reformas no setor público empresarial tem que ser absolutamente profunda inclusivamente se necessário com a privatização de algumas empresas ou de alguns sectores dentro das próprias empresas no meio de tudo isto eu queria chamar a atenção para que houvesse da parte dos políticos uma maior sensatez de evitar o aprofundamento da promiscuidade entre política e negócio entre políticos e negociantes entre Estado e setor privado de forma que a economia possa funcionar num mercado mais aberto mais livre e num mercado de maior concorrência e não só um mercado protegido pela questão da probabilidade outro elemento que eu penso importante são as pequenas e médias empresas até este momento as pequenas empresas foram absolutamente negligenciadas operam no mercado em situação absolutamente desvantajosa em relação a qualquer capital pequeno médio ou grande que venha do exterior em uma desvantagem absolutamente assombrosa na taxa de juros no conhecimento no apoio do Estado num conjunto imenso de coisas finalmente a agricultura para que falar mais da agricultura porque é a base de tudo mas nunca foi priorizada sempre foi marginalizada o pequeno produtor que é aquele que produz mais de 95% dos alimentos estão abandonados à sua sorte e portanto tudo isso são questões que a gente já vem falando há anos e anos vem falando disto mas não há solução significa que temo muito tenho muito receio que este regime tenha capacidade vontade e as forças políticas internas os jogos de interesses tenham capacidade para fazer estas reformas profundas que o país precisa é preciso haver mudanças de regime não estou a dizer que é com o partido A, B ou C se é coligação da A ou B não estou a falar é preciso haver mudança de regime para que isto funcione caso contrário é com os interesses instalados com a promiscuidade entre política e negócios com o jogo de grupos económicos que estão se formando que eles próprios estão se beneficiando em algumas situações desta crise eles próprios estão se beneficiando em alguns momentos da situação de conflito armado é absolutamente difícil que estas reformas possam existir Bem, queria vos convidar para o nosso intervalo vamos depois ter a ocasião de tomar alguns pontos vamos ao intervalo para depois estamos a apresentar os nossos telespectadores para interagirem connosco à volta deste tema estamos a analisar então um cenário que achamos esperamos que não seja tão apocalíptico como transparece nesta primeira fase vamos então a este breve intervalo voltamos na segunda parte já com os nossos telespectadores até já à quarta-feira às 23 horas Boaventura Monsipo junta-se a três grandes mulheres da sociedade gera-se tudo caça-se tudo para visão por revisão para acolher a visão a voz e análise como é que interpreta este sinal sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia o que a Renan precisa fazer é uma afronta ao Estado é preciso cantar muito alto o bem e que esse bem seja real a arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos estão-se a manchar vocês não há ninguém que vai tapar o sol os processos são dinâmicos das revoluções todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer os políticos têm uma responsabilidade bastante grande estamos a tocar batuques ninguém está a ouvir é preciso que venha para eles poderem explicar muito bem estamos já na segunda parte deste linha aberta avançamos agora para o contato dos nossos telespectadores tem a indicação do senhor Moreira já está em linha boa noite muito boa noite não tem mais nada foi o boa noite também é excessiva aos professores do presidente particularmente ao senhor João Mons que tanto o admiro porque ele põe o dedo na ferida porque assim Sra. Jeremias as pessoas que tentam nos matar quando falamos também um dia irão morrer então para dizer que neste caso concreto uma solução que eu tenho é uma solução meio exótica para essa crise que nós vivemos eu acho que é localizar pessoas por exemplo que endividaram o Estado seriam obrigadas a devolver o dinheiro ao Estado e endividaram o Estado por ter roubado o Estado também só por ter setores sociais como educação saúde e também alguns setores por exemplo como as planificadoras transporte podiam vir arrebentar então poder fazer isso aí a questão da austeridade gostaria que também fosse uma realidade e que eles vivessem a austeridade conosco neste caso não é irem comer no quarto depois vir a sala limpar a boca e sentarem conosco quer dizer isso é o mesmo que um pai que anda sem salário mas volta sempre embregado para casa quer dizer acaba não colando que aqui em casa não o fogo não funciona não é aceso porque não há não há não há salário então é isso que eu queria que aconteça aqui a questão da austeridade e também a questão das pessoas serem penalizadas e poderem pagar o Estado muito obrigado senhor Moreira para a sua participação foi o nosso primeiro transportador mas quero colar se já temos também nossos e-mails aí disponíveis cá estão os dois e-mails linha aberta arrobaçóico.seu.mz mas também temos de validação arrobaçóico.seu.mz podem trajir conosco por qualquer uma dessas linhas que estão aí no ecrã que já podem ver também podem usar a opção do telefone bom tem indicação do senhor Rogério de Maputo boa noite boa noite senhor Rogério alô sensei boa noite sensei boa noite senhor Rogério faz favor é bom primeiro alô sensei pode falar estamos a ouvi-lo primeiro saudar o painel muito particularmente o João mostra que é um economista na minha ótica de reconhecido mérito e vem contribuindo já há bastante tempo infelizmente por várias razões ou por ideias próprias que têm sido descartadas relativamente ao ponto em debate queria contribuir nos seguintes termos concordo plenamente com o meu antecessor o telespectador neste caso que ligou o Cadu Moreira curiosamente um amigo virtual realmente o FMI já colocou umas boas balizas para que Moçambique volte a se inovidar infelizmente o poder político não quer cumprir com essas balizas que foram instauradas pelo FMI razão pela qual continuamos como estamos não falta nada à Procuradoria Geral da República se realmente quiser mostrar serviço procurar as pessoas que inovidar um país e que efetivamente sejam responsabilizadas e acima de tudo que devolvam o dinheiro ao povo porque esse dinheiro é do povo muito obrigado muito obrigado senhor Rogério foi nosso segundo telespectador está mais do que visto os telespectadores quer a sangue quer a responsabilização relativamente à questão da dívida pública acaba sendo então uma questão que aparece em todos os contextos quando analisamos esta crise vamos tentar aguardarmos outros telespectadores por interagir connosco senhor Jaime que falamos a partir da matola boa noite senhor Jaime boa noite boa noite que falaram que falaram inicialmente estão a dar primazia os dois primeiros ouvintes que falaram estão a dar primazia ao economista João Mosca e depois as pessoas que falaram quem é o João Mosca é assim nós temos que tratar assuntos de interesse da nação sem observância de assuntos obscuros o senhor João Mosca está de interesse de outros que não são de interesse de Moçambique nós estamos de interesse de Moçambique não temos que atender assuntos nossos é verdade que só dizer o senhor João Mosca está de defender assuntos aí eu já mostro assunto de dia não podemos ser assim nós temos que ser pragmáticos e honestos com o nosso país o nosso país está numa situação dilaterada então nós temos que observar o que é assuntos de ambito não um assunto obscuro e não vou alongar mais mas sinceramente o senhor doutor Mosca está só a saber de alguma coisa que não é de interesse de Moçambique obrigado muito obrigado senhor Jaime pela sua contribuição a sua opinião temos que respeitar já tenho aqui indicação de alguns e-mails senhor Samito Casimir diz que o atual cenário está insuportável o custo de vida está insuportável semanalmente os preços de produtos de necessidade estão a disparar a continuar assim até o fim do ano será um caos senhor Samito Mocavel escreveu-nos a partir do de Chilambén no choco senhor G penso que é G Z tem a indicação do senhor Dalito vamos falar para o senhor Maputo também boa noite boa noite faça o voto boa noite painel o nosso problema é das políticas que os nossos governantes são a traçar nós temos aquilo posso dizer que estamos a chorar de Barigaxé Moçambique tem de tudo aqui só as políticas porque nós dissemos Samora Marcelo mora dizer que a agricultura é a base da nossa economia o que é feito da agricultura os agricultores são mal pagos mal pagos então ali é que podemos nós sobreviver muitos moçambicanos estão a trabalhar muitos moçambicanos estão a trabalhar nas formas sul-africanas onde vamos buscar o tomate vamos buscar o ropoio são moçambicanos são cultivados porque nós não trazemos os moçambicanos pagar da mesma maneira que pagam os sul-africanos se nós pagarem bem os agricultores nós não podíamos chorar se eu digo aposta na nossa agricultura nós só temos cinco anos de sofrimento seis anos depois já estamos a chorir e também temos que pagar imposto é um problema também como vamos pagar imposto se não se paga mal muito bem muito obrigado muito obrigado senhor Dalito penso que ficou essencial senhor Gessay Mon penso que é isso seu nome diz que temos que produzir e deixar a dependência também eliminar o problema do conflito político militar para recuperarmos a confiança o senhor Fernando Gil diz vivem um abraço aos presentes sem responsabilização não poderá ser ganhada a confiança quer interna quer externa para isso basta verificar quem assinou os documentos necessários a efetivação dos empréstimos e a criação das empresas tem indicação de que o trazido na condição do animato está ligado a partir de Maputo boa noite sim boa noite boa noite faça favor eu acho que aqui estamos esperando realmente um assunto que mexe com todos estamos a pensar e todos estamos a pensar ok tudo bem nos próximos anos vamos começar a melhorar mas ainda não houve uma análise de todos os economistas que realmente quais são os indicadores que vão nos colocar até os melhores dos próximos anos como se vão melhorar será realmente conseguirmos a recuperação da confiança do exterior ou dos doadores do exterior que vamos recuperar porque não estou a ver os setores chaves da economia a tentar introduzir para que realmente daqui a algum período nós possamos gerar e desfiar sim senhor recuperamos aquilo para não estamos no nosso claro concordo plenamente que a questão da paz é uma questão primordial talvez essa questão da paz seria uma questão ou seria um ponto no qual nós descrevemos recursos para podermos implementar ou podermos alocar a setores primários como a questão do setor da agricultura que realmente é um setor que nós fizemos muito mais de investir nele para que realmente possamos poder ter algo num país para poder consumir para mim em algum momento posso dizer que não é tão importante nesse momento olharmos muito nas questões de temos que exportar temos que exportar podemos não exportar mas o importante é não importar também que nós pudermos produzir localmente aquilo que nós precisamos de consumir ao ponto de a nossa economia se estabilizar ou podemos consumir o normal isso é muito que deveria ser muito importante de que realmente poder pensar nas questões que eles o que queria muito obrigado desculpa cortar tenho uma pressão enorme que tenho vários telespectadores alguns deles já com vários e-mails que a senhora nos mande saudar o programa em especial a frontalidade do engenheiro mosca e lamentar a intervenção triste do senhor Jaime que certamente defende algo que lhe beneficia força engenheiro mosca já ganhou um novo título de engenheiro o senhor lisa pelando diz boa noite eu sempre ouvi que o PIB nacional está a subir mas será que é possível uma economia subir sem produzir será que os nossos políticos têm vergonha na cara até quando quando a responsabilização daqueles que até na responsabilização daqueles que destruíram este país o senhor Carlos fala-nos a partir de Nampula boa noite boa noite boa noite por favor eu queria dar a minha modesta contribuição quando eu faço este assunto estava aí um telespectador muito agarrido a a defender que nós temos que ter nossas próprias políticas que o doutor mosca estava errado no que estava a dizer e tinha algum assunto obscuro eu não concordo com ele na medida que o doutor mosca é um economista reconhecido nacional e internacionalmente e tem definido fora deste debate a economia não só de um samite como além fronteira e nós temos livros e algum conhecimento pescado a parte dele agora quando alguém dá uma impressão que há ouvintes que estão ao invés de querer ajudar aquilo que é o debate para o crescimento da nação querem numa cena obscura tentar desacreditar naquilo que é verdade a verdade que se diga que nós estamos numa situação de crise há problemas conjunturais temos que tentar lutar para que os problemas se vençam e temos que encontrar solução muito muito obrigado se eu falo que gula uma das situações das pessoas que contraíram as dívidas senhor manuel timana na minha opinião as instituições justiças estão a levar de ano me leva a questão da responsabilização a que realmente nos deixou nesta situação quantas soluções concordo doutor João Mosca quando insiste que já não está perceptível tem um último que nos fala na condição vai ser nosso penúltimo na condição do anonimato boa noite boa noite sim boa noite faz favor gostaria apenas de dizer o seguinte doutor Mosca muita força e senhor Jaime perdeu uma grande oportunidade de ficar calado muito obrigado muito obrigado pela sua participação podemos atender mais dois telespectadores boa noite o senhor telespectador Jaime fala parece um estrangeiro força senhora mas eu quero saber quando é que o dinheiro será devolvido senhor Alexandre Alexandre C saldações soluções políticas para problemas econômicos consideram a descentralização da gestão política das províncias em função dos resultados eleitorais uma solução viável para a gestão econômica nacional dos países tem outro senhor boa noite mesmo já tinha dito esta mensagem senhor Aurélio fala-nos a partir do teto boa noite boa noite faça favor sim primeiro eu queria complementar o painel sim sim obrigado a minha contribuição é muito simples e vou resumir um pouco de tempo nós agora não temos saída nenhuma para não temos nenhum caminho para sair dessa crise a não ser para retornarmos à paz o que estamos a perceber nós como cidadãos comuns é que o nosso presidente da república tem medo de dar o país a paz e tu sabe que se o país espera em paz ele e todos os seus compadres quando é risco de serem chamados a CPI ou outras instâncias internacionais para esconder essa decisividade de todos os males que fizeram até agora e então isso tudo vai refletir na nossa economia a nossa economia vai arruinando nós o povo vamos sofrer vamos morrer a fome vamos morrer com guerra e eles não se importam com isso nesse momento estão salvaguardados os seus interesses estão salvaguardados o seu bem estar muito obrigado muito obrigado pela sua participação podemos atender mesmo o último o senhor Manuel Domingos escreveu boa noite Jeremias esta insistência ridícula de alguns boçambicanos amoflarem as deficiências dos nossos governantes das nossas políticas alegando mão externa interesses obscuros nos coloca num ciclo vicioso que beneficia um punhado de indivíduos senhor João Maçango boa noite senhor Jeremias e todos os penalistas eu acho que está aí a chave da crise são quatro penalistas com visões diferentes em volta da crise queria dizer que hoje assisti na STV o setor dos transportes assenta a questão do conflito político-militar agora acaba o governo capitalizar as suas políticas públicas porque a crise é insustentável nos nossos bolsos senhor Jafar fala-nos de Iñambano penso que é isso não é? sim sim boa noite senhor Jafar é o nosso último testemunho faz favor sim boa noite boa noite boa noite faz favor é sim a mim é o seguinte alô sim 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 pode falar estamos a ouvi-lo o doutor Mosca é uma pessoa conhecida e reconhecida em todo o país assim como fora do país no entanto eu gostaria que as pessoas que ligassem para ir para o programa tivessem primeiro que analisar e pensar o que vai falar e não falar coisa à toa sem saber esse dano de impressão de ser um frelimista que não quer nada de bem com o povo e não está aí o senhor Mosca a lutar tanto que nem o doutor Rajendra de Sousa o Castelo Branco são pessoas que aparecem e falam as verdades ainda há algumas pessoas que não gostam dessas verdades como no caso dos é é é muitas das vezes que aparecem esses indivícios chamados esquadrões da morte porque eles não querem as verdades não querem ver o país desenvolver querem calar as bocas querem calar as bocas com a morte do doutor Castelo Branco do Simon Macuiani um mundo de rede que está preocupado com o movimento do país que vem para aí a falar das verdades muito bem muito obrigado pela sua participação senhor Jafar acho que a mensagem essencial ficou foi nosso último transparador queríamos atender mais mas o tempo não permite o adaptamento das mensagens aqui o senhor Sérgio Massim diz que na verdade tudo o que Moçambique vive tem a linha política e beneficia os mesmos já vem desde o início do mandato do ex-presidente falando da Revolução Verde só ficou no papel depois diz doutor João Mós Cavante Antônio Jame Antônio Novela escreve boa noite a agricultura é a solução para a maior parte dos problemas do nosso país cartilambula precisamos estimular a iniciativa privada precisamos privatizar as empresas públicas e desestabilizar as empresas privadas penso que não era propriamente essa palavra que eu ia usar desestabilizar já estão desestabilizadas na verdade com a crise senhor Tílio mas Moçambique nós temos que ter muito cuidado com o ocidente e com esse FMI eles não aceitam que a África cresça se eles realmente fossem bonzinhos com o nosso povo acredito que eles teriam pago as tranças suspensas mas isso não inocente são os responsáveis para a crise Ismael Cássimo vivemos um período em que a nossa economia é uma lástima uma explosão nos preços senhor José Durand diz que estamos a enfrentar três crises em simultâneo e eu gostaria de dizer que das três existem duas que conceder de internas e que podemos resolver e minimizar a crise que afeta o país muito bem algumas mensagens tentei aqui ler também tenho muitas outras escadas que não consegui ler vou pedir desculpas aqui nas nossas três vezes muito bem penso muito senhor vou começar aqui o senhor uma senhora da fé desculpa ela é sobre a questão da dívida que foi muito mencionada eu pessoalmente tenho estado a acompanhar e procurei também informar um bocado sobre essa questão de como é que isto funciona quando se lida tanto com o FMI este é um processo que se adivinha a longo portanto não não é um processo que possa ser fechado por exemplo até o final do ano e temos o FMI os parceiros de cooperação já disseram nós queremos ver uma declaração do FMI que diga como estava essa economia como é que tanto alguma coisa a ser emitida isso vai ser feito depois de um trabalho dessa auditoria que vai ser feita uma economia da África Ocidental teve uma situação mais ou menos similar que foi Guiné-Conakry ano passado e na altura eles falavam de cerca de 30 milhões de dólares e esta situação só de 30 milhões de dólares e esta situação de ano passado até tinha a ver com eleições o governo tinha usado uma garantia do banco central para financiar algumas estradas naquela época das eleições e isso não é permitido pelo FMI o Banco Mundial o Banco Central assinar uma garantia num banco comercial portanto isto levou um ano para ser resolvido um ano um ano entretanto só em março a abril que foi a gestão para ser resolvido nós temos dois bilhões do lado do Moçambique o que tem que acontecer exatamente é que o Estado tem que ser muito transparente nessa situação ter um plano muito claro e comunicado sobre quais são os passos que vai dar até chegar onde quer chegar que é o resultado final e dizer claramente em que cada ponto que vai ser feito isto já é um ponto de partida e a sua implementação acompanhada até chegar na resolução do tanto do caso pode levar um ano pode levar um ano e meio mas pelo menos pode ajudar na compreensão olha meu parceiro eu já tenho já tenho isto feito como pode ver prometi fazer dez coisas já fiz duas três então por que não pode ajudar-me também na situação que eu tenho uma comunicação não só para o FMI para os cidadãos não, não refiro-me refiro-me comunicado para o cidadão ser transparente para o cidadão o que eu vou fazer qual é o rol de ações vou fazer até chegar lá desde aquela conferência do primeiro-ministro parecia haver uma estratégia diferente de abordagem a isto mas quando veio o FMI o comunicado do governo foi tão louco tão sem conteúdo que não se percebeu exatamente o escrever para não para não dizer nada na verdade foi uma antítese daquilo que o FMI fez na verdade hoje lá ou seja qualquer um que se queria informar sobre este assunto foi ler o comunicado do FMI faltou um pouco esta continuidade a parte do governo e agora toda a gente se pergunta depois do FMI o que é que vai acontecer e caiu de novo no escuro e é isto que não deve acontecer a procuradoria apareceu a dizer que está a investigar este caso então o Estado tem que dizer afinal já foi a procuradoria não sabíamos que este caso ia a procuradoria afinal foi a Assembleia da República não sabia que ia a falar a Assembleia da República afinal o que é que vem a seguir não sabemos que vem a seguir e assim sucessivamente até chegarmos tanto à resolução do caso mas que vamos levar tempo isto vai levar tempo muito bem o Sr. Marciano me refere aqui mais ou menos notas justamente aquilo que os três vezes falaram notas da vossa ação como setor privado as vossas expectativas uma mensagem aos moçambicanos sobre os tempos que aí vem bom do meu ponto de vista quero concordar com alguns espectadores pequenos espectadores quando se refere à questão da responsabilização a responsabilização é necessária tem que ser encontrados responsáveis tanto mais que eu sou religioso na igreja também temos castigo quando a gente faz mal então para dizer que esta responsabilização é necessária sim todavia estamos num estado de direito espero que as pessoas me entendam o que estou para dizer estamos num estado de direito em que a pressa pode ser inimiga da perfeição quero dizer que vamos em algum momento confiar nas nossas instituições temos ouvido dentro da república do país do exterior a dizer que sim que sim que sim estamos a trabalhar no assunto o assunto com a gerada da república portanto em algum momento temos que confiar nas nossas instituições o que não pode acontecer é acordar hoje da PGR é o Fabião o Miguel o António sou pena risco de esvaziarmos todo o trabalho que a gente está a fazer há um princípio saco santo em direito que é o princípio da posição temos que respeitar isso e peço perdão aos telespectadores essa é a minha opinião portanto não vamos fazer as coisas as preces o FMI deu a auditoria a PGR já abriu processos o presidente da república disse em público n vezes que o assunto está sendo trabalhado portanto do meu ponto de vista é algum momento que temos que confiar nas nossas instituições isso também se evita algum linchamento público que pronto que se vai fazendo relativamente algumas figuras por mais suspeitas as pessoas sejam são para todos os efeitos inocentes até sentença transito e julgada queria ouvir também palavras suas aqui obrigado mais uma vez porque o nosso foco é a crise e a questão da produção nós enquanto pequenas empresas vislumbramos como saídas de curto prazo duas basicamente duas a primeira é basicamente este do orçamento ratificativo que nós queremos que obedeça exatamente aquilo que o ministro disse de economicidade garantindo com que não reduza a providência principalmente para os serviços sociais e também para a questão de necessidades básicas e também a outra questão é da estabilidade política é imediata necessária assim que tivermos propriedade política podemos garantir a livre circulação de pessoas e bens e vamos garantir o fluxo do comércio da logística dos transportes e do turismo também então essas são as medidas imediatas que nós vislumbramos mas também vislumbramos medidas estruturais como é o caso por exemplo de uma lei específica para as pequenas e médias empresas que protege as pequenas e médias empresas moçambicanas isso nós queremos a questão do conteúdo local que tem muito se falado e nós como pequenas e médias empresas defendemos bastante esta questão nós que pensamos que estruturalmente pode criar uma robustez às pequenas e médias empresas moçambicanas a outra também estrutural é a injeção de recursos no mercado para induzir esta produção principalmente naquilo que é a questão do agronegócio o processamento principalmente de produtos agrícolas que nós podemos muito bem produzir e as pequenas indústrias de algumas coisas que nós não precisamos necessariamente importar da China ou da África do Sul ou de outros países enquanto aqui internamente temos capacidade de produção e isso é uma questão de vontade política de induzir tanto a produção assim como o consumo interno porque em algum momento pode-se induzir a produção e a parte do mercado consumista não responder efetivamente então os dois lados devem estar equilibrados o outro sim é a questão do incentivo à poupança se não há poupança não há investimento se não há investimento não há criação de empregos repetimos sempre este ciclo e nós queremos que haja medidas que incentivem a poupança isso é estrutural e sempre o nosso conselho que fica é deve haver um casamento perfeito sempre entre a política orçamental que é o controlo do dinheiro e a política fiscal que é o controlo dos gastos do Estado não pode-se pensar em controlar a moeda num determinado momento e passado um determinado período de mais ou menos um ano já definir a restituação dos gastos do Estado não isso deve estar casado de modo a assortir efeitos imediatos portanto essas são as recomendações que nos trazemos aqui muito bem o Dr. João Mosque eu vejo também os seus comentários eu agradeço aos oito telespectadores e pessoas que mandaram e-mails a referência à relação a outro senhor que falou de mim um pouco de forma pouco agradável mas portanto nem pensava falar sequer sobre isso eu iria dizer que são três questões fundamentais uma é a paz duvido no entanto que caminhos estejam abertos na parte final para se conseguir a paz penso que ainda há muitos obstáculos a atingir mas existe um clamor popular de toda a gente população cidadãos empresários etc de que a situação de conflito vai agravar muito a crise económica e que os moçambicanos não podem viver eternamente em situação de guerra segundo ponto é que o governo seja aberto e seja sério no sentido de pôr as cartas na mesa pôr as coisas claras perante as negociações que tiver com o FMI com outras organizações internacionais para que o clima de desconfiança deixe de existir e que seja retomada toda a atividade e todo o tipo de cooperação que existia até então num clima de saudável e de transparência que neste momento está em grave crise recorde que Moçambique estava já no lixo segundo as classificações de rating internacional e agora passou podemos chamar assim numa frase figurativa passou por um lixo mal cheiroso finalmente queria apelar para que seja aproveitada esta oportunidade para que realmente sejam feitas reformas profundas de reestruturação da economia pois esta crise não nos podemos esquecer tem as suas razões fundamentais as suas razões de raiz na política económica do governo nos últimos anos na estrutura económica e na forma como é que o Estado a governação e os interesses políticos giraram este país portanto é necessário rever esses aspectos caso contrário podemos aliviar um pouco a crise a curto prazo mas se o modelo económico de crescimento continuar a ser como o que tem sendo praticado muito brevemente podermos ir lá noutra crise independentemente de haver mais dívida externa ou não independentemente desta dívida poder ou não ser resolvida O primeiro aspecto sem mexer tudo isso que já falamos é a questão de que neste momento há alguns outros assuntos que estão na mesa como a questão por exemplo da possibilidade de interrupção do transporte aéreo portanto para o país isto não está sendo medido mas pode ter consequências muito graves para todos nós para o investimento e tanto mesmo para o próprio trabalho do próprio governo é um assunto que isto merece a intervenção do governo porque não são grandes somas de dinheiro que estão envolvidos a questão é que as agências de turismo estão a conseguir ter acesso a moeda estrangeira para fazer pagamento dos bilhetes e as companhias estão a recusarem bilhetes emitidos a partir de Moçambique tem que ser isto é perigoso os que vão a cabo delegado fechar negócios sobre o gajo ou não os que vão a tete os que vão portanto terão essas dificuldades de mobilidade é muito à espera portanto adiciona-se a outros problemas que temos e que não então é preciso precisamos resolver e bom e este é um contexto que estamos todos a tentar refletir um pouco sobre a questão da produção interna a CTA organiza no dia 22 de julho uma conferência anual do setor privado que essencialmente visa refletir um pouco disso e trazer algumas experiências internacionais como países que enfrentaram problemas similares como Moçambique conseguiram ultrapassar e quais são experiências atuais nós falávamos muito sobre a questão do financiamento da agricultura aqui mas disse claro que é negligenciado um exemplo concreto que é preciso e o que obriga a refletir que modelo de financiamento da agricultura devemos adotar é por exemplo que durante este de 2000 a 2015 em 2000 o financiamento bancário da agricultura era cerca de 20% hoje é menos que 3% então está claramente este setor a ser expurgado do setor financeiro é preciso encontrar o modelo atual de financiamento não funciona temos que encontrar algum outro modelo tanto de financiamento então são essas questões que vamos tentar refletir um pouco nesta conferência anual do setor privado e todos os empresários e académicos são convidados muito bem agradecer a vossa presença aqui neste espaço tentando promover então estas reflexões à volta de um momento crítico que o país está a atravessar no sentido de iluminar digamos as pessoas relativamente aquilo que é o cenário que nos espera aquela coisa que pode acontecer então é uma crise de bater-nos à porta sem compreendermos digamos as suas origens e sobretudo preparar então as pessoas para esse momento que se vai viver tentando encontrar soluções ou pelo menos caminho propostas alternativas a este ambiente este é o nosso papel é isso que nós temos feito vamos continuar a fazer certamente enquanto tivermos esforço para isso quero dizer então a presença também dos nossos três jogadores largamos um novo encontro à próxima terça-feira que temos linha aberta neste mesmo espaço boa noite tchau 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 tchau